Olá meus amigos e minhas amigas, Sarau16 continua aqui na livraria Entre Livros, nosso belo cenário. Livros para todo lado e encontramos uma figura que estava com saudade, fazia tempo que ele não dava as caras aqui pelo nosso Sarau, que é o Marcos Damasceno, escritor, ele é também cangaceiro, andarilho, é um caboclo que não para, produz um bocado. E aí você, nós a última vez que nós nos encontramos assim foi no caso lá no Salipe, né? Sim, no Salipe, é sempre um prazer estar aqui, eu estava com você que não é velho, é antigo, é um homem que tem uma bagagem muito grande e aqui entre livros sempre ando. Aqui tem uma diferença, que quando o Leonardo não está, é a mesma coisa do Vaticano ser o papo, né? E nós nos vimos naquele dia no Salipe. O Salipe eu considero um grande acontecimento para o nosso estado, né? Nosso estado precisa que as coisas aconteçam, nosso estado precisa de bons acontecimentos e o Salipe é um grande acontecimento. Nós estávamos aqui agora há pouco falando sobre o João Dias, né? Que a gente vê, ouve muito falar sobre a questão dos livros, da valorização da literatura, mas o Salipe contempla outras artes, né? Como você vai entrevistar aqui o João Dias, um escutulado, Dono Senso, que vende bastante no Salipe, né? É, nós estamos conversando aqui, nesse momento que nós estamos conversando, está acontecendo ali, José de Freitas, o Salijo. Semana passada teve o Saliceu, que foi o Salão do Livro do Diceu, né? Em outubro tem o Salipa, Parnaíba, né? Tem o Salidois, que é de Pedro II, né? E cada vez mais, né? Os salões de livros estão se espalhando pelo estado, né, Marco? Isso, Otávio. Eu estava no Conselho de Cultura, que eu sou conselheiro de Cultura do Estado, e o professor Senés falava sobre isso. A influência que o Salipa está tendo em outros salões de livros, descentralizando também a capital, ocorrendo em cidades do interior, e aqui em própria Teresina, criando um bairro como o bairro de Seu, que é um bairro enorme, né? Que é uma cidade dentro da outra. E é importante que esses eventos estão acontecendo, porque vai dando oportunidade, vai contemplando, e aí vai sendo visto, nós vamos tomando conhecimento das coisas, uma coisa vai influenciando a outra, vai, sei lá, incentivando as pessoas, né? E, de certa forma, como eu falei, um grande acontecimento, que dentro dele muitas coisas acontecem. E aí, me fale uma coisa, e a sua produção? O último livro seu foi o Padre Lira? É, Padre Lira. Eu tenho agora o do Pau de Colher, já está sendo lançado. Segunda edição? Segunda edição. Foi refeita ou apenas segunda? Ela é ampliada e revisada, né? Está para ser lançada na próxima semana. Aí tem o Daniel Guidon, que teve que ser corrigido algumas coisas, né? E aí eu tenho outros livros inéditos para lançar esse ano. Como é um ano que está muito corrido, a gente sempre tem esses imprevistos. Mas eu não gosto de parar. A vida é igual uma bicicleta, a gente parar cai. Então eu não gosto nem de parar e nem de me isolar. Eu sou uma pessoa, eu sempre gosto de estar no meio do povo, das pessoas. E não gosto de parar, eu sou inquieto, eu sou hiperativo, como dizem as pessoas. E dessa forma a gente vai errando e vai acertando e vai deixando aí uma história, né? Construindo algo de positivo no nosso estado. E aí o livro da Nied, eu estou muito curioso por ele, porque nós já, inclusive, nós já conversamos, né? Sobre o livro, né? Lá em São Raimundo Nonato, né? Na Serra da Capivara e tudo mais. E esse livro, então, está pertinho, né? É, está. É porque precisava que ela desse uma olhada, né? Porque a Nied, ela é uma pessoa, né? Que ela tem um sistema e a gente tem que considerar. Então a gente queria que ela olhasse o livro, se aprovava, olhar, ver se tinha... E ela estava viajando. Aí, quando ela chegou, que o professor Guilherme mostrou o livro a ela, então, agora ele está fazendo a revisão, é daí que a gente possa editar, né? Porque a Nied é do tempo de acordo, a Nied é daquele tempo, as pessoas têm palavra, né? Ela dá a palavra dela e pronto. Então a gente precisava que ela desse a palavra como uma autorização. E o livro é interessante, porque ele está contando a história de dentro para fora, de perto para longe, né? Contada por quem está dentro do contexto e quem está perto dela. E eu gosto sempre de dizer que a convivência, ela derruba máscara e revela qualidades. Quem não conhece a Nied, tem uma visão distorcida sobre ela. E quando você convive com ela, você vai perceber algumas qualidades, que eu considero até raras nos dias de hoje, que ela possui, né? E isso não é à toa que você vai ver o resultado do trabalho dela. Por trás disso, há uma mulher determinada, com compromisso, com coragem de lutar, disposição. Mesmo aos 85 anos de idade, ela tem todo o rigor e está todo o vapor assumindo a sua missão. Pois então, nós agora vamos chamar, qual é o nome dele? João Dias. João Dias. João Dias, é escultor lá de Dona Cens. E agora nós vamos continuar a conversa aqui, já com o João Dias, que o Marcos falou, que é lá da terra dele. E eu me lembro desse rapaz, tanto que eu peguei uma coisa lá, eu comprei um trabalho dele lá no Salipe, né? Tá certo? Vamos continuando. Bom, meus amigos, minhas amigas, o Marcos Damasceno foi ali chamar o João Dias, o escultor que nós tivemos com ele. Nós filmamos ele lá, inclusive, lá no Salipe, e ele já está aqui, já está aqui do nosso lado. Ele estava lá e a gente veio. O Salipe é uma coisa bonita, como eu mostrei para vocês, né? Lá você vai encontrar o artesanato, você encontra a pintura, você encontra as artes plásticas, você encontra roupa, você encontra bijuteria, tem shows de música. É uma feira, é uma festa, é uma coisa maravilhosa. E aqui, João Dias. João Dias. Nasceu onde? Em Dom Inocenso, Piauí. Dom Inocenso. Sim. E aí você, foi a primeira vez que você foi lá no Salipe? Não, esse é o segundo ano que eu participo. Ah, tá. Então foi bom para você, voltou, é porque foi bom. Com certeza. E só não participei o ano atrasado, porque coincidiu com a feira, o festival de inverno de Pedro II, e eu estava lá em Pedro II. Ah, sim, sim. Mas era para ter participado também. Ah, tá. Eu me lembro que eu mandei fazer um chaveiro, você fez na madeira para a minha esposa, a Verônica. E o Marcos Damasceno. Aí, Marcos, falei teu nome certo, hein? Agora, tipo, o Marcos disse que você vendeu umas 800 peças. Vendi mais ou menos 800 chaveiros daquele. Mais algumas poesias, pirografadas também, mais algumas placas e algumas esculturas. Sim. Então, foi muito bom. Para mim, foi ótimo. E você, no caso, está aqui em Teresina, esse dia vai voltar ou como é que está? É o seguinte, eu moro lá em Dom Inocenso, mas o meu lugar de ganhar o pão de cada dia é Teresina. É Teresina. Porque ela é uma cidade muito pobre, né? E para se vender arte num sertão daquele edifício. Aham. Então, eu venho para Teresina uma vez por mês, ou dependendo se tiver feira, eu venho mais vezes. Sim. Que nem no Salipe, no festival de inverno. E algumas outras feiras que surgem por aqui, feiras de arte. Você já tem mais ou menos um calendário acompanhando esses eventos para você chegar? Com certeza. Eu tenho um calendário já e tenho as pessoas que me avisam sempre na véspera desses eventos para eu participar. Certo. E gosta de trabalhar muito com a madeira? Gosto de trabalhar com a madeira. A gente faz desde arte sacra, placas para sítio, para chácara, escultura de bichos, de cavalos, de cavalos, troféus. É uma linha enorme de coisas que a gente faz. Eu falo a gente porque tem meus filhos também que trabalham comigo e a minha esposa. Ah, tá. Então, é uma coisa que... E como é que você pegou isso? Já foi da sua família também? Foi passado de pai para filho? Como você está passando para os seus? Olha, meu pai era carpinteiro. Hoje ele está com mais de 60 anos, já não trabalha mais. Ele era carpinteiro. Sim. Mas eu desde criança comecei a fazer peças de madeira, alguma coisa relacionada à escultura, né? Mas foi em São Paulo que eu fui me aperfeiçoar um pouco mais, né? Eu sempre tive facilidade de conseguir crescer na profissão, né? Fui para a construção civil, depois eu cheguei a ser mestre de obras e depois eu abandonei tudo para ir viver da arte. Certo. E a madeira, qual é a madeira com a qual você mais trabalha? Não tenho preferência. Desde que ela não rache, desde que ela não dê bicho. Mesmo assim, se der bicho a gente trata para matar os bichos e faz de qualquer coisa. Sim. E onde você vai buscar esse material seu, a madeira onde você busca? Olha, a gente trabalha mais, que nem na minha região lá, a gente trabalha mais com a Imburana. Lá tem bastante. Imburana? É, a Imburana. O nome certo é Umburana, mas o popular é Imburana. Umburana? Exatamente. A gente trabalha bastante com a Imburana, para fazer o chaveirinho, por exemplo, para fazer placas, na nossa região lá tem bastante. Certo. Aí, então, você, e lá você, bom, então, a matéria-prima, então, você tem em abundância por lá? Tem bastante, tem bastante, dá para trabalhar. Logo, as peças pequenas, por exemplo, eu faço com a Imburana. Aí, quando eu preciso de alguma peça grande, que eu não consigo lá na região, eu compro em madeireiras. Sim, e o Santos, por exemplo? O Santos, normalmente. Aí você vai ter que ter um trabalho maior, não é isso? Você vai, você trabalha com o formão, não é isso? O formão, exatamente. Você vai moldando a partir dele, né? A partir do formão, exatamente. Então, tem que ser uma madeira que ela pode resistir para não rachar, né? Exatamente, tem que ser uma madeira que não rache e a gente tem uma coleção de uns dez formãos, mais ou menos, de cortes diferentes. Tamanhos também. De tamanhos diferentes. E a partir dali, a gente vai esculpindo e fazendo as peças, os Santos ou o Plac, seja o que for. Certo. Depois dela bruta, você faz a lixar, lixa e verniza? Lixo, inverniza ou passa cera, é a gosto do cliente, o que o cliente quiser a gente faz. Qual a diferença de você invernizar e passar a cera? A cera, ela fica assim, como se fosse uma madeira natural, né? É como se você olhasse para uma madeira que ela fosse só esculpida, a cera só para dar assim uma proteção. E o verniz, ela fica brilhosa. Brilhosa. É, exatamente, a diferença é essa. E tem muitas pessoas que não gostam do verniz, porque é um negócio mais natural, que antigamente não tinha verniz. Então, para parecer mais com as peças antigas, muitas pessoas preferem não ter verniz, e sim só a cera. E a cera tem o mesmo efeito do verniz? Tem, ela protege. Ela protege, ela hidrata a madeira e protege a madeira de insetos ou de fungos e tudo mais. É, pois é. Oi, meus amigos, minhas amigas. Nós conversamos aqui com o João Dias, que é um artesão de Dom Inocêncio, que está sempre aparecendo aqui em Teresina. Quando você quer, assim, para as pessoas, tem alguma forma de procurar você, suas peças e tudo mais? Sim, eu tenho o Facebook, que é João Dias ou ateliê de Assis, arroba-bol.com.br. Qualquer um desses nomes pode encontrar. E no telefone, 089-98104-9064. Então vamos repetir o Facebook. Facebook é João Dias, se não encontrar João Dias, porque João tem muito por aí, né? Pode procurar lá, ateliê de Assis, arroba-bol.com.br. Muito bem. Sarau 16 é só para vocês. Mais um pequeno intervalo, não vai demorar nada. Eu vou já e volto. Mais um pequeno intervalo, não vai demorar nada. Mais um pequeno intervalo, não vai demorar nada.